Derrotar Sir Galveston, Sir ou Sir, não sei, usando somente mascotes do tipo Voador. Vou estar aí com a Tero Garrinha com as seguintes habilidades, Golpe Alpha, Esquivar e Proteção da Natureza. O Corvo Guilneano e o Corvo vão estar com as seguintes habilidades, Golpe Alpha, Chamada da Escuridão e Ataque Noturno. Se você não tiver um Corvo Guilneano e um Corvo, pode ser dois Corvos Guilneano ou dois Corvos somente, tanto faz. Então, bora lá pra batalha. Você pode me ajudar morrendo pra eu fazer aqui minha conquista logo. Esquivar pra levar o dano inicial do Boilock Cadente. Agora, Golpe Alpha. Proteção da Natureza, pra fazer com que eu leve dano como se fosse mascote elemental. Golpe Alpha. Que o Martelo Abençoado é forte contra mascotes voadores. Golpe Alpha novamente. Eita, deixa o carro da pamunha passar, véi. Continuando aqui, vamos usar Esquivar. Que o Morlock fugiu, né? Ficou com medo e fugiu. E agora com essa Esquiva, a gente vai evitar o dano da Chama Negra. Que é bem forte o dano e vai evitar o debuff de redução de cura. É, agora, Golpe Alpha. Isso aí, GG. É... Proteção da Natureza, que tá acabando. Vamos usar aí, mais uma vez. Agora, vamos trazer pra batalha o Corvo Guilneano. Pra rasgar essa mascote inimiga aí. Vamos abrir nele com o chamado da escuridão. Vamos ensinar ele a curar. Se bem que a minha Terogarrinha também não vai curar tanta coisa. Agora, Ataque Noturno. Isso aí, padrão. Ui, morri, véi. Agora, vamos trazer o outro Corvo. Vamos fechar aí com o chamado da escuridão. Vai finalizar. Isso aí, agora eu acho que vai entrar o Morlock. É. Vamos de Ataque Noturno. Isso aí, GG. Já foi mais outro pra vala. Bom, agora a mascote inimiga, ela vai subir. Então, vamos aproveitar. Pra trazer a Terogarrinha de volta. Deixa o Corvo descansar. Vamos aqui de esquiva. Se quiser também deixar o Corvo, tanto faz. Agora, a proteção da natureza. Que o debuff ainda tá rolando. Eu não vou curar lá essas coisas. Mas, vamos lá. Golpe Alpha. Golpe Alpha novamente. Eu dei bobeira. Tinha que deixar do Corvo. Mas, enfim. Eu acho que o Corvo vai dar conta do restante aí. Chamada da escuridão. Vamos lá, Corvo. Não me decepciona. Bom, a mascote inimiga vai subir. Então, nem vou gastar meu cooldown ali. Vamos de Golpe Alpha mesmo. Agora sim. Ataque Noturno. Dá um crítico bom aí. Dá um crítico bom. Aí, foi bom. Até que foi bom. Golpe Alpha. Acho que agora mata. E é isso aí. Desculpa aí qualquer coisa. Que essa batalha me confunde muito. Esse troca-troca de mascote. Mas, é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like. E se inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo. Falou! E se inscreva no canal.